Tudo bem pessoal, vamos dar uma olhada aqui então na espingada da Mosberg, semi-automática, não sei se é a arma mais cara do site da Taurus, desse marketplace, mas é uma das mais caras. Pessoal não tem nem noção, nós temos esse armamento lá no quartel, então acho que não é tudo isso, mas eu acredito que esse valor aqui é mais para vender para realmente para o órgão público, porque um indivíduo não consegue pagar esse preço no armamento não, tá muito caro. Então vocês podem ver aqui já, o armamento está por volta de 40.222, por volta não, é 40.222, né, forma de pagamento, vamos ver como é que vai ser isso aqui, só divide no cartão em 6 vezes, então é no cartão em 6 vezes dá 6 de 7.372, ou seja, você paga uma TS9, dá para comprar 6 TS9 por esse valor, tá. Então a calibre 12, mas eu acho que a gente tem opções mais baratas, mas em conta aqui de calibre 12, né. Eu tenho esse armamento, já lidei com ele, trabalhei com ele, ele é bom, mas 40.000 ele não vale. Pessoal, o que você acha? Você acha que vale, você acha que não vale, né. A gente está montando aqui uma playlist de tudo do armamento da Taurus, todos os preços das armas da Taurus lá, depois de fazer da Imbel e assim por diante. Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que está valendo ou que não vale esse preço? Tamo junto, um grande abraço a todos. Isso aí, Nus.